Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa hoje em Palotina, no Paraná, da solenidade de comemoração dos 20 anos do complexo agroindustrial e inauguração do maior abatedouro de peixes do Brasil. O repórter Ney Pereira está lá e conta mais pra gente. Palotina tem cerca de 30 mil habitantes e fica na região oeste do Paraná, uma das maiores produtoras agrícolas e de frango do país. E agora a região quer ser referência também na produção de peixes. Pra isso, a cooperativa aqui do município construiu o maior frigorífico de peixes do país. São cerca de 10 mil metros quadrados de área construída, com capacidade pra bater até 75 mil tilápias por dia. Mas essa capacidade pode chegar a 600 mil por dia. A tilápia é um dos peixes mais consumidos do país. A cooperativa tem quase 20 mil associados. Investiu cerca de 110 milhões de reais na obra. Recursos vindos do BNDES. Cerca de 6 mil pessoas são esperadas aqui para a cerimônia de inauguração do frigorífico, que marca também os 20 anos do início do frigorífico de frango. O presidente Michel Temer vai participar desse evento. De Palotina, no Paraná, Ney Pereira. E numa das maiores ações de combate à pedofilia, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça deflagrou na manhã de hoje a Operação Luz na Infância. O foco é o cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão de suspeitos de compartilhar materiais que têm conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação ocorre em 24 estados e no Distrito Federal, após seis meses de investigação. Em um balanço parcial, divulgado no início desta tarde, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que foram analisados mais de 151 mil arquivos e mais de 90 suspeitos foram presos em flagrante. Torquato Jardim destacou o trabalho de cooperação com os órgãos estaduais de segurança pública e também com outros países. A Polícia Federal tem adidos em 19 países, oficiais de ligação e vários outros. E nesse espaço é que a Secretaria Nacional de Segurança Pública fez essa pesquisa de seis meses com software estrangeiro de cooperação, particularmente das agências americanas e da União Europeia, que são os que têm mais experiência e trato dessa matéria. Isso é um trabalho permanente. Na verdade, os seis crimes que o Brasil tem mais que enfrentar são todos transnacionais ou internacionais e o combate é contínuo. Droga, arma, colarinho branco financeiro, tráfico de pessoas, terrorismo e cibernético. Isso é um trabalho constante. O primeiro semestre de 2017 marca o início da retomada da atividade econômica no Brasil após o período de recessão. Este ano houve redução da inflação, expressiva queda da taxa básica de juros e interrupção no crescimento do desemprego. Esses fatores contribuíram para a redução do risco de crédito às famílias. Isso segundo o relatório de estabilidade financeira divulgado esta semana pelo Banco Central. Outra boa notícia é a arrecadação do governo, que registrou um bom resultado em setembro. Dados da Receita Federal mostram que no mês os impostos e contribuições somaram 105 bilhões e 500 milhões de reais. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comentou os bons resultados da economia. Segundo o ministro, o aumento na arrecadação pelo segundo mês consecutivo é resultado da recuperação da atividade nos diversos setores da economia. Só em setembro, disse Meireles, o aumento descontado à inflação foi de 8,66%. E de janeiro a setembro, o desempenho da arrecadação foi o melhor dos últimos anos. Para o ministro, mais confiantes de que a economia seguirá melhorando, as famílias reduziram o endividamento e retomaram gastos, em especial em bens duráveis. Ele destacou que, como ao teto dos gastos, a maior arrecadação não significa crescimento de despesas, mas poderá ajudar na redução mais rápida do déficit.